Aqui no Brasil já aconteceu poucos anos atrás, há menos de 15 anos atrás, em 2008 teve uma grande queda na Bolsa de Valores. Faz sentido? Talvez você até lembre disso. Em 2008 as ações caíram em média mais ou menos 60%. Na média, tiveram ações que caíram muito mais, tá? E aí, quanto tempo levou desse momento de queda até as ações voltarem para o mesmo patamar antes dessa queda de 2008? Quando que isso aconteceu? 2017. Levaram 9 anos, levou 9 anos e 3 meses para as ações voltarem no mesmo patamar. Então, imagina o seguinte, as ações, o preço de uma ação estava aqui. Caiu muito em 2008, depois até 2009 deu uma alta, subiu de volta e depois continuou caindo. E aí, em 2016 as ações voltaram a subir e aí só voltou para o mesmo patamar lá de 2008 em 2017. Isso te mostra o quê? Que tu simplesmente estaria parado, estacionado durante 9 anos e 3 meses. Isso aconteceu aqui no Brasil. Então, tu estaria só tendo desvalorização durante esse tempo, sendo que o empate não é lucro. O empate veio depois de 9 anos e 3 meses. Só que, para aí, durante esses 9 anos e 3 meses, o preço de tudo que a gente compra no dia a dia, ou seja, a inflação foi alta, o preço de tudo que a gente compra aumentou. Então, na prática, levou mais ou menos 10 anos para as ações voltarem para o mesmo patamar, já contabilizando esse aumento dos preços que a gente teve nesse intervalo de tempo. Então, poxa, 10 anos empacado, parado no mesmo lugar. Seria melhor ter ficado na renda fixa, mesmo rendendo pouco. Como está rendendo agora? Se a gente comparar os períodos, né? Seria melhor ficar na renda fixa, tendo uma rentabilidade baixa mesmo, porque, imagina, o empate veio 10 anos depois.